Resumo de Império, capítulos da semana de 12 a 14 de agosto. Confira o que vai rolar nesta semana da edição especial da novela das 9. 12 de agosto. Quinta-feira Cláudio, Merival e Beatriz comemoram o fim do processo. Maurílio inventa uma desculpa para José Pedro, que pede para conversar com Daniele. Henrico provoca Vicente no bar do Manuel. José Alfredo pensa em Maria Isis. Daniele tenta convencer José Pedro de que não se aliou a Maurílio. Magnolia e Severo pensam em viajar. Érica tenta ajudar Théo. José Pedro conta para Maria Marta que flagrou Daniele com Maurílio. Xana aconselha Vicente a pensar bem antes de trocar Cristina por Maria Clara. Henrico se irrita ao ver que Théo foi preso depois da audiência contra Cláudio. Orville diz a Carmen que eles precisam cuidar de Salvador. Théo é libertado. Leonardo incentiva Amanda a se casar com José Pedro. Théo tem uma crise ao ver seu nome nas manchetes e decide denunciar José Alfredo. Cora estranha a reação de Cristina ao ler as notícias sobre o pai. José Alfredo manda Josué dar início a seu plano. Gente se inscreva, curta e compartilhe, sabe por quê, meus amores? Aqui no canal tem vídeo todo dia. Portal Bota no ar sua TV no YouTube. Resumo de Império, 13 de agosto. Sexta-feira. Bianca avisa Cláudio e Beatriz do novo ataque de Théo a José Alfredo. José Alfredo diz para Maria Marta que tomou as providências necessárias contra Théo. Cláudio visita Leonardo. O Daniel comenta com Antoninho sobre o estado de Jurema. Cora fala com Cristina que irá depor contra José Alfredo. Cláudio comenta com Beatriz que Leonardo está envolvido, com Amanda. Cora decide contar sua história para Théo. Jonas avisa a Urville que o colecionador argentino quer negociar os quadros de Salvador. José Alfredo se lembra da noite em que Sebastião morreu. José Alfredo pede para Maria Marta convidar Maurílio para ir à sua casa. Um policial procura pelo comendador na mansão. A joalheria Império é invadida por fiscais. José Alfredo observa o líquido, esverdeado no vidro. José Alfredo ataca Maurílio e acaba passando mal. Resumo de Império, 14 de agosto. Sábado. Silviano acusa Maurílio pela morte do comendador. A polícia retorna à mansão e José Pedro informa o ocorrido. Josué pede para usar o celular de Marisa para contar a Cristina sobre a morte de José Alfredo. Théo se surpreende com a história de Cora. Cora entra em crise ao saber da morte, de José Alfredo e conta para Maria Isis, que desmaia ao receber a notícia. Daniele facilita a entrada de Érica na mansão. Josué retira do bolso de José Alfredo o frasco do líquido verde. Maria Isis vai à casa de Maria Marta e as duas preparam o corpo de José Alfredo. Maria Clara, José Pedro e João Lucas decidem cremar o corpo de José Alfredo, mas Cristina chama Josué para impedir os irmãos. José, Pedro expulsa Daniele de sua casa. Todos seguem o cortejo para o enterro de José Alfredo. Cora se esconde atrás do túmulo, depois que todos se afastam. José Alfredo abre os olhos dentro do caixão. Amores, só para lembrar que temos vídeo todo dia e não esqueça de se inscrever. Compartilhe nas suas redes sociais e nos ajude a divulgar. Seu comentário é muito importante para mim. Curta e compartilhe. Beijos no coração e fui. Tchau. Tchau.